Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Nelson Marquesan Júnior do PSTB terá 45 anos e um mês quando tomar posse da Prefeitura de Porto Alegre em janeiro do ano que vem. Com mais de 402 mil votos obtidos ontem no segundo turno do pleito municipal, o tucano será o mais jovem a assumir o cargo desde a redemocratização. Esta manhã, em seu primeiro dia como prefeito eleito, Marquesan Júnior visitou estações de rádio da capital, onde falou sobre a transição e as primeiras ações do novo governo. Uma segunda-feira cheia de compromissos desde as primeiras horas da manhã. O prefeito eleito, Nelson Marquesan Júnior, começou o dia concedendo entrevistas a emissoras de rádio e televisão. No caminho, pausa para um lanche e fotos com eleitores. Depois, seguiu para o gabinete no centro da cidade, onde trabalhava nos últimos dias. Ao lado do vice-prefeito eleito, Gustavo Paim, e do coordenador de campanha, Kevin Krieger, ambos do Partido Progressista, Marquesan falou sobre a transição de governo e as prioridades da sua gestão. Vão ser dois meses agora de transição, de muita conversa, de muito diálogo, de muita construção, de muita busca de pessoas, de experiências, de alternativas para a gente enfrentar os problemas que estão aí. E de um processo bastante também próximo da atual gestão, para que a gente possa efetivamente pegar o ritmo da máquina. E a gente acha que no primeiro ano a gente tem algumas áreas que a gente tem que atuar, que é a segurança, saúde e geração de empregos. Acho que a gente conseguir avançar muito nessas áreas no primeiro ano, a gente consegue gerar uma mudança na qualidade de vida dos porto-alegrenses já no primeiro ano. Marquesan ainda não anunciou nomes que irão compor o secretariado, mas adiantou que pretende fazer uma reforma administrativa, diminuindo o número de secretarias. Disse ainda que deve manter o mandato de deputado federal até o final do ano. Nelson Marquesan Júnior venceu a eleição para a prefeitura de Porto Alegre com mais de 60% dos votos válidos. Já o outro candidato, Sebastião Mello, conquistou 39% do eleitorado. E logo depois do final da contagem dos votos, a festa começou no comitê central do candidato do PSDB. Depois do fechamento das urnas, a militância já se reunia nos comitês das duas candidaturas. E desde o início da apuração, a diferença se manteve, confirmando que já apontou a pesquisa de boca de urna. Nelson Marquesan Júnior foi eleito prefeito de Porto Alegre com 60,5% dos votos válidos, contra 39,5% de Sebastião Mello. O atual vice-prefeito fez 41% mais votos do que no primeiro turno, Mas Marquesan aumentou a votação do início de outubro em 88%. Com a totalidade das urnas apuradas, o porto-alegrense de 44 anos, atual deputado federal em segundo mandato e ex-deputado estadual Nelson Marquesan Júnior, atendeu a imprensa na sede do comitê. Ele agradeceu a toda a equipe de campanha, mas principalmente aos mais de 402 mil eleitores que garantiram a vitória. E mais do que andar pela Porto Alegre, conhecer os problemas de Porto Alegre e as sugestões, a gente conheceu pessoas de Porto Alegre nessa caminhada. Ele estava acompanhado de lideranças do seu partido, PSDB, e também de apoiadores. Marquesan admitiu que terá muito trabalho considerando as dificuldades financeiras da prefeitura. Reforçou o plano de corte de gastos e busca de crescimento econômico e disse que não vai se licenciar do cargo de deputado até o final do ano. Vai compor uma equipe para a transição na prefeitura. Sobre a formação do governo e as secretarias, Marquesan disse que ainda não tem um número final de pastas e nenhum comprometimento com nomes. Como tem minoria na Câmara de Vereadores, eleita deve conversar com todos os partidos. Porto Alegre está em cima, acima de problemas pessoais. Nós vamos conversar institucionalmente, eu vou repetir, com todos os partidos. O dono do cargo é o interesse público, é a meta. E aquele que ocupar qualquer cargo, ter a grandeza de em 3, 4, 5 meses não conseguir atingir as metas, pedir para sair. Sem nenhuma questão pessoal ou demérito, ele só, naquele momento da vida dele, para aquela função específica, para resolver aquele problema, ele não conseguiu atender os prazos que a sociedade quer. A Avenida Ipiranga, em frente ao comitê, foi fechada por um caminhão de som e centenas de militantes. A festa da vitória foi embalada ao som do jingle de campanha. Apoiadores, o vice-eleito Gustavo Paim e Nelson Marquesan Jr., comemoraram o resultado com os eleitores. Porto Alegre foi a segunda capital do país com o maior número de abstenções neste segundo turno. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral. Enquanto mais de 277 mil pessoas se abstiveram de comparecer ao pleito, quase 110 mil anularam o voto e mais de 46 mil e 500 eleitores votaram em branco. Somados, são 31 mil 586 votos a mais do que os recebidos pelo prefeito eleito, Nelson Marquesan, que obteve mais de 60,5% dos votos válidos. E num domingo de temperatura agradável, a eleição em Porto Alegre transcorreu de forma tranquila. Nem os tradicionais santinhos espalhados pelo chão foram vistos nos locais de votação. No Rio Grande do Sul, quatro cidades votaram às urnas neste domingo. Em Porto Alegre, o dia de sol e a temperatura amena tiraram muita gente cedo de casa. Nos locais de votação, a expectativa do eleitor em relação ao futuro da cidade. Manter o que está bom, né, e procurar melhorar aquilo que está precisando ser melhorado, né. A saúde, a educação, o transporte, né, entre outras coisas. Quase não houve fila nas sessões eleitorais e o voto era digitado rapidamente. Algo que chamou a atenção foi a limpeza da cidade em relação ao primeiro turno. Não havia santinhos nem bandeiras de partidos no chão. Nos dois maiores colégios eleitorais da capital, o campus da PUC na Zona Leste e o colégio Bom Conselho, no centro, o movimento maior foi registrado na parte da tarde. Pessoas de diferentes gerações passaram por aqui para votar. Segurança e saúde, isso é o principal. A saúde está uma vergonha e a segurança também, tá? Está terrível. Eu sei que eu não tenho mais obrigação de votar, mas eu quero. Eu acho que o meu voto é capaz de trazer alguma melhora, não sozinho, mas junto com aqueles que tiveram coragem de votar. A justiça eleitoral gaúcha informou que a eleição transcorreu tranquila em Porto Alegre, mas anunciou que no próximo pleito o voto no papel poderá votar. Há uma lei que foi aprovada que exige que a partir de 2018 nós tenhamos o voto impresso, onde a urna exiba para o eleitor o conteúdo do seu voto impresso e depois o eleitor confirme que aquele realmente é a sua intenção de voto e com isso a gente passa a ter um registro impresso para uma eventual auditoria para verificar que a urna realmente computa os votos adequadamente. Esse é um grande desafio para a justiça eleitoral. Em Porto Alegre, segunda-feira, com predomínio de sol e pouca variação de nuvens, a temperatura varia de 15 a 30 graus. No Vale dos Sinos, tempo parcialmente nublado, em Novo Hamburgo, máxima de 31 graus. No litoral norte, tempo firme com temperaturas amenas, como nos últimos dias venta de moderado a forte, máxima de 25 graus em Tramandaí. A eleição no município de Canoas, na região metropolitana, teve como vencedor o candidato do PTB, Luiz Carlos Buzato. O representante da oposição na cidade obteve aproximadamente 4 mil votos a mais do que a adversária do PRB, a vice-prefeita Bete Colombo. A vitória foi comemorada com festa em frente ao comitê de campanha. Apoiadores do prefeito eleito fecharam a rua e balançaram as bandeiras em apoio a Luiz Carlos Buzato, do PTB. Deputado federal por três mandatos consecutivos, o arquiteto de 67 anos assume pela primeira vez o executivo municipal. Dos 247 mil eleitores da cidade, 84 mil votaram nele. O povo começou a perceber de que lado estava a verdade, né? E isso eu quero agradecer à população de Canoas. Eu quero fazer uma administração voltada para a população. Então eu vou estar junto do povo, caminhando no meio da vila, conversando com a população. Essa vai ser a nossa marca. Foram pouco mais de 4 mil votos de diferença. Com a vitória, Luiz Carlos Buzato interrompe oito anos de mandato do PT no terceiro maior colégio eleitoral do estado. A candidata derrotada, Bete Colombo, do PRB, é a atual vice-prefeita de Canoas. Ela admitiu que a investigação da Polícia Federal, que encontrou 200 mil reais em seu comitê de campanha, foi importante para o resultado. Mas, segundo ela, a derrota se deve aos ataques sofridos do candidato vencedor. Foi varrida a cidade, dizendo que eu não iria assumir, que eu seria caçada. Eu não sou investigada, eu não sou citada no processo. O juiz não me pediu, ele decretou a abertura do meu sigilo bancário, que eu já apresentei. Bete Colombo teve 80 mil votos. Brancos e nulos somaram 16% dos votos e as abstenções passaram de 20%. Numa disputa acirrada neste segundo turno, definida só com a apuração total das urnas, Jorge Pozobon, do PSDB, foi eleito prefeito de Santa Maria. O Tucano recebeu 73 mil e 73 votos, 50,08%, contra 72 mil e 777 de Valdeci Oliveira, do PT, 49,92%. A diferença foi de apenas 226 votos. Já em Caxias do Sul, Daniel Guerra, do PRB, foi eleito prefeito da cidade. Ele venceu Edson Nespolo, do PDT, por 62,79% dos votos, a 37,21%. Guerra somou 148 mil 501 votos, contra 87 mil 996 de seu adversário. O candidato eleito comemorou a vitória junto com os apoiadores da campanha, com festa na praça junto à Prefeitura da cidade, também pelas principais ruas de Caxias neste domingo. Na Serra Gaúcha, períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. Em Caxias do Sul, mínima de 11 e máxima de 25 graus. Em Passo Fundo, sol entre nuvens, máxima de 26 graus. Na região noroeste, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. Em Ijuí, as marcas ficam entre 16 e 29 graus. Lembra, se puder, se não der, esqueça, de algum jeito vai passar. Lembra, se puder, se não der, esqueça, de algum jeito vai passar. Veja daqui a pouco o Mostra Tec encerra com sucesso de público e premiação a jovens pesquisadores. E em instantes, famílias intensificam preparos para o dia de finados. Mostra Tec encerra com sucesso de público e premiação a jovens pesquisadores. Na fronteira oeste, poucas nuvens à tarde. Em Uruguaiana, faz mínima de 15 e máxima de 29 graus. Em São Borja, sol entre nuvens, máxima de 31. Em Alegrete, tempo bom e pouca nebulosidade, mínima de 14 e máxima de 29 graus. E a Mostra Tec 2016 superou as expectativas dos organizadores. Considerada a maior feira do gênero na América Latina, recebeu em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, jovens pesquisadores de 21 países. E a noite da última sexta-feira marcou o encerramento da Mostra Tec. Premiações e avaliações positivas marcaram o evento. Uma noite de gala no Teatro Fevalli. Cenário perfeito para celebrar as conquistas e o trabalho de estudantes e organizadores. Foi excelente. Nós temos uma expectativa que superou todas as nossas previsões mais positivas. Uma grande participação do público. Cada vez mais escolas, das redes municipais, dos municípios aqui no entorno da Fundação Liberato, em torno de Novo Hamburgo, participando, trazendo seus jovens. Foram 640 trabalhos, 21 países presentes e todos os estados brasileiros representados. E lá dentro, chegou a hora de toda essa espera terminar. É uma... é muita felicidade, porque foi um ano de trabalho todo e a gente... foi uma coisa bem demorada e cansativa. Eu acho que fomos recompensados, pelo menos, por todo esse esforço. Inflação em queda, o índice geral de preços de mercado utilizado no reajuste da maioria dos contratos de aluguel, fechou outubro com variação de 0,16%. A taxa calculada pela Fundação Getúlio Vargas desacelerou na comparação com setembro, quando ficou em 0,2%. Com isso, o IGPM acumula alta, de 6,6% este ano. Em 12 meses, a variação é de 8,78%. Há dois dias de finados, muitas famílias finalizam os preparativos para o feriado em homenagem aos mortos. A circulação foi intensa nos maiores cemitérios da capital já neste fim de semana. No cemitério São Miguel e Almas, os reparos começaram no início de outubro. A pintura está tudo ok, acabamos limpando aí para receber bem todo mundo aí. Durante o final de semana a gente já teve muita visitação e na quarta-feira a gente está preparado para receber o pessoal aí. Maria, Gladys e Delcy cedo da manhã limpavam o jazigo da família. Eu gosto, foi assim que a minha mãe me ensinou, então a gente gosta de fazer isso aí. Aqui vai ser o nosso lugar, então a gente tem que cuidar, cuidar, limpar. Está sempre pronto para poder, está sempre organizado, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Ítalo e Maria já haviam depositado flores nos túmulos da família dele, no cemitério da Santa Casa. E estavam indo para o João XXIII prestar homenagem aos pais de Maria. No dia de finados, dia das mães, aí a gente vem e coloca flores. Todos os anos a gente vem, um ou dois dias antes, fizemos a limpeza do jazigo da família, colocamos umas flores. No cemitério João XXIII, dona Evanisa cuidava da sepultura do filho. É um dia dedicado a eles, né? Aí a gente tem obrigação de vir aqui, claro. Eu tenho mais gente em toas, mas venho aqui primeiro. Diferentes religiões abordam o dia de homenagem aos finados de forma diferente e as tradições variam. Na fé católica, as flores são um símbolo importante. Nas bancas, o movimento já aumentou e a expectativa de vendas é boa. Para nós, como florista, é a melhor data. O dia de finados é o único dia que todo mundo não deixa de vir visitar os seus parentes. É o único dia que a gente se programa, a gente está bem abastecida, que é para não faltar flores. Eu acho que é não esquecer a pessoa, né? O seu ente querido. Eu acho que isso é o que representa. Na região central, sol com algumas nuvens. Em Santa Cruz do Sul, faz mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Santa Maria, predomínio de sol. A máxima também chega aos 29. Em Cachoeira do Sul, tempo firme e ensolarado. Mínima de 13 e máxima de 28 graus. Veja a seguir. Estudantes em Pelotas participam de projetos que aproximam a área da saúde e da pedagogia. E também, leitores na praça. A estratégia para a busca dos livros desejados na Feira do Livro de Porto Alegre. A estratégia para a busca dos livros desejados na Feira do Livro de Porto Alegre. A estratégia para a busca dos livros desejados na Feira do Livro de Porto Alegre. Na região da Campanha, tempo bom com aumento de nuvens no decorrer do dia. Em Bagé, faz mínima de 13 e máxima de 29 graus. Em Pelotas, sol entre poucas nuvens. Máxima de 26. No litoral sul, tempo parcialmente nublado. O vento é moderado. Em Rio Grande, a temperatura varia de 16 a 23 graus. Na semana passada, você conferiu aqui no programa a abertura da exposição O Lírico e o Onirico, da artista gaúcha Zoraiva Betiol. Em cartaz do Marques, a mostra lembra os 80 anos dela e as seis décadas dedicadas às artes. Pois quem vai falar mais nesta semana sobre o Lírico e o Onirico é a jornalista da FM Cultura, Lena Coutes. Contigo, Lena. Oi, tudo bem? Olha, é desafiador falar de uma artista tão importante quanto a Zorávia Betiol sem cair no lugar comum. Afinal, ela tem uma trajetória para lá de reconhecida. Então, eu vou encarar essa missão como mais uma homenagem aos 80 anos de vida dela e aos 60 anos de carreira. E me associar à celebração que vem acontecendo durante todo o ano de 2016 e que culmina agora nessa exposição que entrou em cartaz no Marques O Lírico e o Onirico, uma retrospectiva com 150 obras da Zorávia conhecida pela imensa produção artística e pelo envolvimento com movimentos em defesa da democracia, do meio ambiente, entre outras causas sociais. A exposição reúne desenhos, pinturas, gravuras, arte e texto, objetos e joias, além de registros de performances, porque a Zorávia é uma artista completa e foca no lirismo e na fantasia, que são aspectos marcantes da personalidade e da poética dela em composições de cores cítricas e muito alegres. E eu posso dizer que é um orgulho termos uma artista como a Zorávia entre nós Ela que tem obras nos principais museus do mundo E posso dizer também que a exposição está linda, luxuosa mesmo Vocês estão vendo imagens aí feitas pela TVE na abertura da mostra A curadoria é a dos historiadores e críticos de arte Paula Ramos e Paulo Gomes Que tem feito trabalhos muito lindos E a mostra O Lírico e O Onírico da Zorávia Betiol Fica até o dia 11 de dezembro no Marx Com entrada franca na Praça da Alfândega Onde está acontecendo também a Feira do Livro Então dá para fazer um belo programa duplo, é ou não é? Então eu volto na semana que vem Até lá, aproveitem a dica E este foi o primeiro final de semana da Feira do Livro A Feira do Livro de Porto Alegre São quase 100 bancas e milhares de livros espalhados pela Praça da Alfândega Ali leitores de todo tipo, cada um com uma estratégia para encontrar uma obra especial Ou simplesmente buscar preços mais em conta 93 bancas e milhares de livros Milhares mesmo Nesse universo literário em meio à Praça da Alfândega É quase impossível não se perder entre tantas capas, títulos e autores Na Feira do Livro de Porto Alegre Se sai melhor quem já vem com um plano Eu gosto dos pockets, por exemplo Eu já sei mais ou menos onde eu acho eles Mas para os mais sossegados, a busca pelo título perfeito é praticamente uma viagem pelo mundo das letras É um prazer Então é prazeroso, é um passeio Tu conhece gente, títulos, ideias, autores Imagina, de repente tu encontra um autor aqui no meio do caminho E é tudo o que se quer, né? É, mas se deixar levar pela emoção ou por uma capa bonita Nem sempre é um bom negócio Tu tem que ter paciência, olhar, pesquisar com calma É, não dá pra comprar assim na corrida Agora, independentemente de pressa ou tempo de sobra A melhor dica é não deixar a data passar A Feira do Livro ocorre até o próximo dia 15 de novembro E o melhor, a entrada é gratuita Buscar qualificação é essencial para conseguir espaço no mercado de trabalho Os cursos de extensão das universidades são boas oportunidades para conhecer novas áreas e novidades Em Pelotas, estudantes de pedagogia podem participar de um projeto desenvolvido no Hospital Universitário São Francisco de Paula Que estimula a ludopedagogia A influência do lúdico na educação Detalhes na reportagem da TV UCPEL Aqui na sala de recriação o foco é as crianças Elas entram aqui ansiosas, elas entram aqui com medo E a partir do nosso trabalho, a partir de tudo que a gente faz, as propostas que a gente traz para eles Eles interagem, eles vêm para cá, eles vêm em um outro lado do hospital Eles ressignificam esse espaço Então para eles já não é mais aquela situação hospitalar que eles chegam aqui com medo O projeto começou em 2015, agosto de 2015 Por uma solicitação dos próprios alunos do curso de pedagogia Que já tinham feito alguma intervenção aqui na sala de recriação E achei por bem dar conta disso, atender essa solicitação Para que nós tivéssemos então um outro espaço da pedagogia para atuar Para os alunos atuarem E a proposta do projeto, ele é acolher a criança interna E ao mesmo tempo, a partir de um olhar pedagógico da mediação, do brincar A gente proporcionar para essa criança uma ressignificação do próprio ambiente hospitalar A casa, ela não é assim, nem na escola, ela é bem quieta, bem fechada Não conversa, e aqui não No sábado, as meninas estavam fantasiadas Ela brincou, cantou, inventou brincadeiras Ficou bem diferente do que ela é Faz as crianças esquecerem um pouco aquele sofrimento Da doença, de estarem doentes, de estarem em um lugar hospital E não só para elas, acho que para todas as crianças é muito bom A gente vê a felicidade no rostinho deles Quando eles veem que está aberto, que enxergam esse monte de boneca Um monte de carrinho, eles ficam bem felizes mesmo Essa parte da pedagogia hospitalar, ele não é um estágio curricular Mas ele traz toda a importância da pedagogia hospitalar Todo um outro lado do educador, do pedagogo Trabalhando junto com a área da saúde Trabalhando junto com as outras áreas do conhecimento Que nos agregam também conhecimento E nós voltamos amanhã Você fica agora com o Plano de Jogo Outras informações no 2ª edição, às 7h15 da noite Boa tarde 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 Boa tarde